Vovão! Vovão! Eu vou entrar, hein? Eu vou entrar! Ajoelha! Ajoelha, zero! Ajoelha, zero dois! Ajoelha! Tô mandando... Capitão Coronel! Sai fora, pô! Ajoelha! Dá um, mano! Vamos cansar! Eu quero casar! Sai de cima dele, louquinha! Stallone não conseguia ver Aninha triste. Para ele, ninguém podia fazê-la sofrer. O que está acontecendo aqui? Calma! Atrás! Calma, Fátio! Olha, Michel Gui! Olha, Michel Gui! Olha, Michel Gui! Ah, sou tratado! Tá bom então? Calma sua boca, seu bofarrão! Não fui eu! Eu fui eu agora, não fui eu! Eu fui eu agora, não fui eu! É? Ah, não sei. Tem um chefe de segurança aqui. Sou eu, doutor. Pensa, pastor. Eu tava fazendo minha rotina normal, trabalhando, como sempre, quando, de repente, uma maluca, uma débil mental entrou e agarrou o Raul, tá ligado? Eu cheguei pra tirar ela de lá, fui pra cima dela, arrastei ela pra fora do palco. Quando eu virei, meu, comecei a tomar uma pá de soco. Quando eu vi, tinha um deficiente. Um deficiente? É, um deficiente. Vocês têm que prender aquele deficiente. O que você tem contra os deficientes? Você se acha melhor que os outros, é, meu merdas? É, meu amigo. Amigo? Amigo, o que é isso? Doutor. Confiança é essa? Eu não sou seu amigo, não, o que é isso? Escolho os meus amigos a dedo, viu? É, olha pra minha mão. Olha aqui pra minha mão. Isto é uma deficiência, viu? É. É, eu sou deficiente, eu nasci assim, e agora? Você é melhor que eu? Você é melhor que eu, caralho? A esfolha, caralho! A esfolha! A esfolha! Abra a boca, vai. Fala aqui pro microfone pra todo mundo ouvir. Você é melhor que eu! Você é melhor que eu! É! Essa polé é a ironia de estudo, camarada. É que este dedo aqui, ó. Este dedo deficiente é com os mais. Quer ver? Quer ver? Que beleza! Vocês não querem me atender, tudo bem. Agora, não atender o setor maior... Aí vocês se ferraram! Aí... Ó, ó, ó! Aí vocês se ferraram... Deixa eu atender, rapaz. Também pro celular, Batatinha. Batatinha ou escambau! Batatinha ou apinóia! Pra você, agente Ferrari! É o seguinte, ó... Esse assunto aqui já virou assunto pra polícia especial. A partir de agora, o departamento de desaparecidos não tá mais nesse caso! Compreendido? Foda-se! O que que os dois tão fazendo aí? O Bica e o Naval tão assumindo o caso. Muito obrigado! Arriveder-te! Cês tão dispensados. Como é que é, mané? Dispensados! É isso aí! Esse cara ainda enfiou o cano na minha boca! Tô falando com você, muro! Ai! Eu não falei com você! Qual é o sistema, rapazes? Cadica!